Música Vou comentar um pouco hoje sobre quaternos. Então, iniciando essa parte, vamos ver, lembrar, números complexos. Números complexos, no início do século XIX, as pessoas já, os matemáticos já conheciam bem, as pessoas já conheciam bem números complexos. Então, números complexos apareceram para resolver equações desse tipo. Para você tentar resolver uma equação desse tipo, você definia um cara e você falava que esse cara ao quadrado era menos 1. Isso aqui é a chamada unidade imaginária. Com essa unidade imaginária, conseguiu-se formar um conjunto de números definidos por complexos. O que é um número complexo, então? Se você pegar um λ, é um cara que tem uma parte real e uma parte imaginária. Esse número complexo, aqui é uma forma cartesiana de descrevê-lo. Se você olhar esse número complexo, ele também pode ser descrito, no caso, como um módulo e um ângulo. Isso aqui seria eu escrever um número complexo de uma forma polar. Uma forma polar de descrever um número complexo. Teve um cara, um suíço, chamado Argan, que descreveu um número complexo como um par ordenado. Ou seja, ele escreveu esse λ como um par ordenado σ ω. E colocou isso em um plano, que é chamado de plano de Argan, ou hoje algumas pessoas chamam de plano de Argan Gauss. Claro que esse número complexo, eu tenho várias operações que posso fazer. Número complexo, eu posso somar, posso subtrair, posso multiplicá-los. Posso calcular e verificar, por exemplo, a parte real de um número complexo σ. Posso olhar a parte imaginária de um número complexo σ, que será esse ω. Posso fazer um módulo desse cara, que é a raiz σ² mais ω². Todas as operações convencionais que você já fez isso ao longo da sua vida. Todo mundo já sabe isso aí. Um exemplo, deixa eu verificar algumas questões, é isso aqui. Se você pegar um número complexo, λ, 1 mais 1i. 1 mais 1i. Eu posso colocar este número complexo em um plano, que seria o plano de Argan. Parte real de λ, parte imaginária de λ. Então, o que eu faço? Coloco aqui, ó. Parte real desse número é 1, parte imaginária desse número é 1. Quanto que é este ângulo aqui, ó, este argumento aqui? Neste caso é 45 graus. Se você fizer o arco tangente, θ aqui, né? Se você fizer o arco tangente entre a parte imaginária e a parte real desse λ, você tem que é 45 graus. Então, eu consigo escrever aqui. Quem que é este módulo aqui de λ? Esse módulo de λ, nesse caso, é a raiz de 2. E 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, raiz, raiz de 2. É um módulo, tá? Bem, o que que acontece se eu pegar, por exemplo, um outro número complexo, β, igual a i, e multiplicar esse λ por esse β. O que que vai acontecer? Se você fizer isso, se você fizer λ multiplicado por β, você vai pegar este número complexo aqui, o β, né, i, multiplicado por 1 mais i. O que que isso vai dar? Vai dar i mais i ao quadrado. Mas i ao quadrado é quanto? Menos 1. Então, vai dar menos 1 mais i. Menos 1 mais i. Certo? O que que você fez? Se você plotar esse novo número complexo aqui, ó, real de λ multiplicado por β, imaginário de λ multiplicado por β, quem que vai ser esse cara agora? A parte imaginária dele continua sendo 1, mas a parte imaginária, a parte imaginária, ele continua sendo 1, mas a parte real fica sendo menos 1. O que que você fez com esse cara? Tá pra cá. Em vez dele tá nesse primeiro quadrante, ele passa pro segundo. Bem, como é que você pode interpretar isso? Pô, esse cara tem um módulo e tem um ângulo. Ele tem orientação. Eu posso imaginar isso aqui como sendo um ponto O e um ponto A? Posso. Eu posso imaginar aquele número complexo, por exemplo, como sendo um vetor posição? Posso. E aqui seria o vetor posição numa situação depois de eu ter multiplicado por β. O que que eu fiz com esse vetor aqui? Rotacionei. Quantos? Quantos graus? 90 graus. Ou seja, você tava aqui, ó. Tinha 45 graus, você mandou bala. 90 graus nele aqui, ó. Ou seja, multiplicar números complexos. Primeira conclusão, observação importante da aula hoje é que multiplicar número complexo equivale a rotacionar vetores no R2. Se você multiplicar números complexos, você tá girando caras no R2. Equivalente a girar caras no R2. Se você viesse aqui e falasse x, y tá? Ponto O e ponto A. Tem um vetor modo de lambda esse exemplo aí, raiz de 2. Quanto que é o vetor R, O, A numa base móvel? Raiz de 2 e 0 no plano, né? Claro que ele na base inercial é quem? 1 e 1. Que seria a projeção desse cara aqui com o ângulo 45 graus. Se eu multiplicar esse cara por uma matriz de transformação, pode obter aqui fazendo cosseno, seno, menos seno, cosseno, tá? Claro que aqui você tem um outro eixo aqui e aqui você tem outro eixo aqui. Um eixo x1 com y1 solidário à base móvel. Se você pegar esse cara e você colocar um ângulo de 135 graus que seria o 45 mais 90, você vai ter quem? Esse cara girando. Ou seja, é a mesma coisa. Isso em matemática tem um nome. Isso aí se chama isomorfismo. O que é isomorfismo? Tem a mesma estrutura algébrica. Então você diz que os números complexos são isomorfos, tem a mesma estrutura algébrica do que caras no R2. Por que isso é importante? É importante porque se você estuda as coisas como se fossem estruturas algébricas, se você sabe operar as coisas com os complexos, você sabe operar as coisas no R2. Porque eles têm a mesma estrutura algébrica. É um ponto que não sei se a maioria de vocês já tinha tido questão com isso, já tinha observado isso ou não. Bem, isto do século, início do século 19, as pessoas já, as pessoas sabiam, já sabiam disso. A pergunta lá em 1800 alguma coisa, certo? Era a seguinte, que caras no R3? Por que só operar, fazer giros no plano não é um interesse? Que caras no R3? Como é que eu giro caras no R3? Bem, aí que entra na história o nome de um personagem chamado Hamilton. Hamilton era um irlandês, é um matemático, teve muitas contribuições, não apenas em matemática como em física, muitas contribuições em dinâmica, diga-se de passagem, princípios variacionais, princípio de Hamilton, equações de movimento de Hamilton. E uma das questões que ele se interessou e muito foi em rotacionar caras no R3 usando esta ideia. ele passou 15 anos da vida dele tentando fazer isso. Primeira tentativa dele que ele pensou vou trabalhar com números hipercomplexos. Primeira tentativa que ele fez foi vou criar um número complexo o quê? Com três elementos. Ou seja, eu vou ter uma parte escalar mais se aqui eu estou girando um cara no R2 e estou usando um elemento uma parte real e uma parte imaginária se eu for girar um cara no R3 o que você pensaria? Vou usar uma parte real e duas partes imaginárias foi o que ele pensou. Ele falou vou usar aqui um Q1 um I mais um Q2 um J por favor não confunda o I e J aqui com o I J K de base tá de versor vetor unitário normal para escrever a base não confunda até porque aquele I para mim tem o que? um chapéuzinho em cima. A gente vai ver que esse I J K tem muito a ver com o I J que está aqui ao longo dessa aula. Bem, ele tentou fazer dessa forma só que infelizmente ou felizmente para a álgebra foi felizmente não obteve sucesso. Tentativa com estruturas com essa forma ele não obteve sucesso porque ele não conseguiu ter fechamento porque ele queria operar esses caras numa álgebra fechada. O que significa uma álgebra ser fechada? Significa que quando você faz esse tipo de operação isso continua pertencendo aos complexos. É uma álgebra fechada. Aqui ele não conseguiu ter fechamento nessas álgebra ele não obteve sucesso nessas tentativas e não conseguiu relacionar isso com o giro. Por volta de 1840 1843 Hamilton trabalhava em um observatório fora de Dublin ele estava indo para o trabalho e ia a pé certo passou Dublin para quem já foi tem um canal Royal Channel e tem várias pontes ali ele ia numa dessas pontes ele passando uma dessas pontes ele teve aquele estalo aquele insight de uma ideia ele disse olha eu tenho que usar um hipercomplexo com três partes imaginárias eu tenho que usar um cara no R4 para fazer isso e ele ficou tão assim no momento que diz a lenda mas não é lenda mas ele escreveu isso e isso ficou até uma coisa bem famosa ele andava com canivete não me pergunta porque ele andava com canivete mas ele andava com canivete ele simplesmente ficou tão assim eu tenho que escrever isso agora senão eu vou esquecer ele não pensou duas vezes ele tascou a ponte e ele fez a formulação na ponte mesmo ele esculpiu na ponte a relação fundamental que ele precisava para ter uma álgebra fechada ele escreveu I² vai ser igual a J² que vai ser igual a K² que vai ser igual a IJK que vai ser igual a menos 1 pronto resolvi é isso que precisava escreveu isto na na ponte bem estava criado a álgebra de Quaternes estava tido a primeira questão que o pessoal comenta que a história tem que é a seguinte a libertação da álgebra eu estive em Dublin há um tempo atrás e eu fiz questão de ir nessa ponte aí tive alguns problemas o primeiro problema que eu tive é que eu olhei no mapa Brumbridge tinha mais de uma ponte em Dublin chamada Brumbridge aí eu falei pô vou perguntar no escritório de turismo onde é Brumbridge ninguém sabia então onde que é a ponte que Hamilton esculpiu ninguém sabia tinha nem noção do que era isso taxista então nem se fala bem como eu estava num congresso fui no Trinity College perguntei para um cara onde é essa ponte ele foi lá me mostrou um mapa me mostrou onde era certinho peguei um táxi o cara ainda queria do táxi me enganar eu falei não não é essa é essa outra aqui essa aí vai ficar uns 30 euros e o cara do do Trinity College me falou no máximo você vai pagar no máximo 15 euros de táxi mais do que isso o cara quer te enganar combinei com o táxi taxista me levou nessa ponte eu fui nessa ponte essa ponte tem uma placa indicativa a parte onde ele esculpiu não existe mais tá mas essa ponte tem uma placa indicativa falando aqui em 1843 Hamilton tem uma placa lá que mostra essa equação que mostra a data tudo certinho no site tem uma foto dessa daí uma das muitas fotos que eu tirei lá Hamilton com essa equação que ele viu o seguinte que para ele ter sucesso ele tinha que considerar três partes complexas então ele pensou num cara que precisava de quatro elementos para definir esse novo camarada numérico esse novo sistema numérico então ele criou um sistema numérico diferente ele criou um sistema numérico uma variável que a gente chama de quê com um chapéuzinho em cima toda vez que você vê uma variável com um chapéuzinho em cima aquilo é um quaterno então o quaterno tem uma parte escalar mais opa tem uma parte escalar mais três partes imaginárias tá é de praxe você escrever isso como uma parte escalar mais uma parte vetorial seria um escalar mais um vetor que é algo estranho você ler à primeira vista se você ler à primeira vista o professor de álgebra o professor de geometria sempre falou que você não pode somar e escalar com vetor certo esse cara é um cara no R3 que tem três componentes quem são esses componentes? Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 também é de praxe você representar dessa forma Q0 Q1 Q2 Q3 ou então pura e simplesmente como seno Q0 Q são formas que você encontra para representar paternos esse sistema no MÉ esse sistema é conhecido pela letra H em homenagem a Ré então o H é o conjunto dos paternos tá o conjunto dos paternos são caras que tem essa estrutura as relações fundamentais que permitem a álgebra de quaternos que permite operar quaternos são essas aqui a primeira delas a fundamental é a equação que Hamilton colocou na Brumbridge que é a seguinte então as relações fundamentais certo da álgebra de quaternos primeira delas I ao quadrado é igual a J ao quadrado que é igual a K ao quadrado que é igual a I J K que é igual a menos 1 além dessa ele tem mais ele tem outras que são a seguinte I J K bem você já fez isso já I multiplicado por J igual a K K multiplicado por I igual a J essas relações você sabe de produto vetorial lembre-se que quando Hamilton fez isso não se tinha essa definição de produto escalar e produto vetorial isso aí é mais novo isso aí é século final do século XIX começo do século XX Hamilton não sabia isso Hamilton não tinha definição de vetores como a gente tem hoje isso aqui é anterior a isso então outras relações que ele precisou para fechar a álgebra dele foi I multiplicado por J tem que ser igual a K e isso é igual a menos J multiplicado por I outra relação que ele tinha que ter é que J multiplicado por K é igual a I e isso é igual a menos K multiplicado por J e a última relação que ele precisou ter uma relação é menos I vezes K certo então estas são as relações fundamentais que Hamilton colocou para conseguir descrever uma álgebra fechada para conseguir operar esses caras tá operar esses caras aqui a partir dessas relações fundamentais a gente pode descrever várias operações elementares envolvendo quaternos algumas delas você pode calcular o módulo de um quaterno o módulo de um quaterno é definido como sendo a raiz dos componentes dele tá definido como sendo a raiz dos componentes dele também posso definir o complexo conjugado dos quaternos complexo conjugado de um quaterno vai ser parte escalar menos a parte vetorial tá aqui tá posso definir um quaterno unitário quaterno unitário é aquele quaterno que tem módulo 1 o módulo dele é 1 como é que eu posso definir um quaterno unitário como esse aqui opa vamos colocar aqui um quaterno unitário u certo esse quaterno unitário u ele pode ser obtido pegando o quaterno e dividindo pelo módulo dele se eu pegar um quaterno e dividir pelo módulo eu deixo a norma desse quaterno módulo desse quaterno como sendo unitário tá operações que eu posso fazer outras operações que eu posso fazer são as seguintes eu posso pegar qualquer alfa pertencente aos reais e qualquer quaterno pertencente a esse conjunto dos quaternos e eu posso multiplicar um escalar por um quaterno posso fazer essa operação alfa multiplicado pelo quaterno que isto é igual a alfa multiplicado por que é zero mais que é vetorial que é igual a alfa que é zero mais alfa que é um e mais alfa que é dois j mais alfa que é três k opa que é três k e esse resultado também pertence aos quaternos ou seja ao fechamento multiplicação de um escalar multiplicar um escalar por um quaterno existe um fechamento tá os resultados também pertencem ao conjunto dos quaternos outra operação que pode ser feita em quaternos é soma eu posso somar quaternos eu posso fazer operação de adição então pega qualquer dois quaternos um quaterno q e um quaterno p pertencente a esse conjunto h dos quaternos se você fizer se você fizer o quaterno q mais o quaterno p e somar esses dois caras aqui quando você faz o quaterno q mais o quaterno p você soma as partes escalares e soma as partes as partes vetoriais do quaterno você soma termo a termo você vai somar a parte escalar com a parte escalar mais os componentes da parte vetorial de p e da parte vetorial de q que são essas expressões q1 mais p1 multiplicado por i mais q2 mais p2 multiplicado por j mais q3 mais p3 multiplicado por k isso é igual a parte escalar do quaterno mais parte escalar do quaterno p mais parte vetorial do quaterno p mais parte vetorial do quaterno p e os quaternos o conjunto dos quaternos no corpo dos números reais formam um espaço vetorial e aí que a brincadeira começa a ficar muito interessante por quê? se você lembrar do seu curso metanalística álgebra linear você deve ter você lembra de espaço vetorial como é que se definiu um espaço vetorial? então eu estou dizendo que os quaternos no corpo dos reais com as operações de soma e multiplicação por escalar formam um espaço vetorial ou seja eu estou dizendo que eu tenho fechamento para qualquer alfa qualquer beta que você pegar pertencente aos reais qualquer dois escalaros que você pegar pertencente aos reais e qualquer dois quaternos você tem um fechamento na operação de multiplicação de escalar por um quaterno isso aqui pertence ao conjunto dos quaternos essa operação é essa aqui que eu fiz pertence ao conjunto dos quaternos além dessa tem o outro que é o seguinte se você pegar se você pegar dois quaternos quaisquer Q e P o resultado da soma também pertence aos quaternos tá então tem um fechamento certo entre a operação de adição além disso você tem oito axiomas que são atendidos oito axiomas que são os axiomas que definem que servem para definir um espaço vetorial para você saber se se você fizer Q mais P é igual a P mais Q ou seja em adição eles comutam em adição eles comutam em adição além disso tem a existência de um elemento neutro o elemento neutro existe o zero existe no conjunto dos quaternos ou seja se você pega um elemento neutro e soma com um quaterno o quê? você tem o quê? além disso você tem essa outra aqui a distributiva na soma de dois escalares vai ser alfa Q mais beta Q e a distributiva na soma de dois quaternos vai ser alfa Q mais alfa P além dessa essas quatro você tem mais quatro também axiomas que se que são o seguinte você tem um elemento identidade além do elemento neutro tem um elemento identidade ou seja se você pegar um quaterno e multiplicar por um elemento identidade no caso um vai ser igual ao próprio quaterno além dessa se você pegar um alfa multiplicado por um beta certo? multiplicado também aqui por um por um por um gama suponha que você tem aqui ó além do beta você também tem um gama que pertencem aos quaternos aqui você tem um terceiro quaterno um W por exemplo que eu vou usar daqui a pouco então se você fizer isso aqui ó multiplicado por um quaterno isso é a mesma coisa de fazer alfa multiplicado por beta gama multiplicado por um quaterno além disso também tem outra propriedade que se você somar três quaternos você pode somar esse primeiro e somar com esse ou você pode também somar o primeiro com o segundo com o terceiro que o resultado vai ser bem outra que você tem é que você tem um elemento inverso aqui você tem um elemento de quaterno que você pode somar com o outro combinar na verdade se você faz uma subtração isso vai dar um zero bem o que você conclui com isso? que o conjunto dos quaternos no corpo dos reais forma tá um espaço vetorial se ele forma um espaço vetorial fantástico significa que você consegue fazer com quaternos o que? transformações você definiu um espaço vetorial é interessante para fazer transformações o espaço vetorial que vocês mais trabalham em engenharia qual é? o R3 algumas aplicações vocês tem no RN mas grande, grande parte é R3 tá por exemplo vetores força os campos vetoriais você trabalha muito com campos vetoriais em engenharia algumas aplicações você trabalha com campos escalares mais simples problemas de transferência de calor se toquei campo de temperatura campo de pressão algumas coisas você trabalha com campos vetoriais o que toda hora você faz com esses campos vetoriais? transformações meu cara se você olhar você faz transformações você só é capaz de fazer isso porque você tem esses caras em um espaço vetorial que transformações que você faz? exemplos transformações lineares ou não lineares? uma transformação que a gente vem fazendo aqui direto qual é? rotacionar a gente pega caras e rotaciona toda hora a gente tá fazendo isso outras operações que você faz em outra disciplina de transformação comprimir tracionar cisalhar são palavras novas pra vocês? não vocês fazem essas operações direto então o que vocês pegam? vocês pegam vetores e operam vetores no espaço vetorial pra ter um resultado final no fundo grande parte que você faz em engenharia é isso o que é interessante você perceber aqui é que os quaternos como eles formam o espaço vetorial nos corpos dos reais esse espaço vetorial também é um isomórfo ou seja os quaternos são um isomórfo do R4 são um isomórfo do R4 ou seja se eu escrevesse ali e definisse pode fazer em casa define um espaço vetorial pro R4 certo? no corpo dos reais você vai ter fechamento das operações de multiplicação por escalar de adição desses elementos desses vetores no R4 e oito axiomas sendo atendidos são os mesmos são coisas diferentes coisas distintas ou seja se você sabe operar caras no R4 você sabe operar quaternos com uma questão muito interessante uma questão interessante é um caso particular dos quaternos são os quaternos chamados puros são os quaternos onde a parte escalar é nula quaternos onde a parte escalar é nula ou seja quaternos puros quantos caras você precisa para defini-los? três só três caras ou seja um quaterno puro é um isomórfo de quem? de caras no R3 ou seja se você pegar qualquer vetor vetor posição vetor velocidade vetor aceleração vetor força qualquer vetor que você pegar você consegue escrever como um quaterno? consegue? escrever como um quaterno puro como um quaterno puro essa é uma das ideias as ideias de você usar isso para rotação é como esse cara é um hipercomplexo e a gente viu que nos números complexos convencionais do conjunto C multiplicar complexos equivale a rotacionar caras no R2 multiplicar quaternos vai equivaler a girar caras no R3 o que a gente precisa saber agora como definir esse operador de rotação esse não é qualquer quaterno que eu coloque eu tenho que saber muito bem o quaterno que eu vou usar para multiplicar para dar o giro mas é coisa que eu também tinha que fazer em complexo tinha que definir muito bem o cara para saber quanto eu quero girar porque só multiplicar e eu girar não me interessa me interessa girar num sentido que me interessa numa quantidade de ângulo que me interessa e é isso que a gente vai tentar fazer agora isso que a gente vai tentar fazer agora que a gente vai parar Obrigado.